Contigo que a primavera faz com a cerejeira, só que no estilo da cadeia. Pablo Neruda. Mas pra quê, né? Você é tão durona. Eu sei que é fácil convencer a si mesma de que você é alguém que você não é. E dá pra fazer isso lá fora. Dá pra se mover sempre. E você fica tão ocupada que não tem que encarar quem você realmente é. Mas... Você é fraca. Sai de perto de mim. Eu sou igual a você, Tina. Também sou fraca. E eu não consigo aguentar tudo isso aqui sem ter alguém pra tocar. Sem ter alguém pra poder amar. Será que isso é porque o sexo entorpece a dor? Ou porque eu sou uma monstra perversa e eu não sei? Mas o que eu sei é que eu era alguém antes de chegar aqui. Eu era uma pessoa com uma vida que eu mesma tinha escolhido. E agora? Agora é só tentar superar o dia sem chorar. E eu tenho medo. E eu tenho medo. Eu ainda tenho medo. E me assustou o fato de não ser eu mesma aqui. E me assustou o fato de ser eu sim. As outras pessoas não são a pior parte da prisão, Tina. É ficar cara a cara com quem você realmente é. Porque uma vez que você está atrás desses muros, você não tem pra onde correr, mesmo que você pudesse correr. A verdade te alcança aqui. E é a verdade que vai te fazer de cadela. Cara, você é fria, hein? Piranhas, tem que aprender. Muito bem, agora escutem. Muito bem, agora escutem. E aí, Dugget.